Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja muito bem, que vocês estejam crochetando bastante E hoje, mas antes, bem antes mesmo, vai deixando aquele like Quem está assistindo neste momento o meu vlog Que é o nosso acompanhante de todos os dias Gente, vou mandando um beijo para quem acertou a minha produção de hoje E meu beijo vai para Maria, para Josiane, para Roberta, que acertaram A Elane, a Selma, que acertaram também A Creuzenir, Ana Cláudia, Andréia, a Tânia, a Cleide, a Aline, Pathy Maria, Thaisa e também um enorme beijo para Carola Cerda Ó gente, liguei o flash para ficar melhor para vocês verem Porque está bem escuro hoje, um dia bem escuro Ó, então, já comecei com o azul Esse daqui é o verde, tá? Olha o tamanho Grande, né? Lembrando que eu estou deixando o passo a passo aí na descrição do vídeo Só que a única modificação que eu fiz aqui É que eu coloquei 153 correntinhas E no vídeo está 123, tá? Mas eu quero, é... Queria esse um pouco maior Para vender um pouco mais acima, né, gente? E tem gente que gosta, né? De passadeira bem grande mesmo Ela já passou de um metro já Então, eu vou fazer as outras carreiras E já volto aqui para mostrar para vocês como está ficando Esse azul aqui está parecendo bem forte Mas ele não é forte Ele é quase da cor desse tom de verde aqui Olha que lindo, gente Olha isso, produção Que lindo Ficou bem grande Ó Vou mostrar de assim É que na câmera não dá de ver o tamanho que ela ficou Mas ela ficou bem grandona, olha Bem comprida Essas flores deram um toque super legais Tem aí no nosso canal essas flores, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo Lindo, né? Agora eu vou medir Para vocês terem a noção do tamanho dela Então, ela ficou medindo Um metro e meio por 54 Gente, ficou bem bonito, né? Vou colocar assim mais pertinho Vou deixar na descrição do vídeo O passo a passo dela A única coisa que eu fiz diferente mesmo Foi só o bico Que eu coloquei o bico russo Porque eu amo Minhas clientes aceitam E fica uma peça bem delicada, né? Então, vocês vão me perguntar Por quanto que eu vou vender E eu vou falar para vocês Que uma passadeira dessa daqui Eu vendo por R$100, tá? Que ela é bem grandona Bem trabalhosa de fazer Tá? É... E chuta essa bola no gol Qual será a minha próxima produção? Hein? Tenho certeza que você já sabe Se você não souber Vai lá no meu Instagram Vou deixar o link aí na descrição do vídeo Sempre deixo em todos os vídeos Mesmo que eu não fale, tá, gente? Aí você vai lá E no meu status Sempre coloco pista Do que vai ser minha próxima produção E se você já sabe Coloca aí embaixo Já que a sua produção vai ser E aí você coloca, tá bom? Então, espero que você tenha gostado Um beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau